Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar aqui a nossa aula referente ao dia 30 de março de 2020, dando continuidade à nossa apostila. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que vocês podem baixar o aplicativo Rapositivo que vocês estão acostumados a usar dentro da sala de aula comigo, tá? Nos tablets. É ideal que vocês baixem esse aplicativo no celular de vocês para que vocês possam fazer as atividades que possuem áudio. Caso vocês consigam encontrá-las no portal, é possível que vocês façam pelo portal também, se estiver disponível para vocês. Eu não tenho acesso ao portal do aluno, então eu não sei dizer para vocês se essas faixas estão disponíveis para vocês. Caso não tenha, baixe o aplicativo no celular e acesse as tracks, né? As faixas que vão ser necessárias para a realização de cada atividade. Então, dando continuidade, na nossa página 13, nós vamos falar sobre The Alphabet, que é o alfabeto, tá? Vamos lá no nosso livro. Aqui nós temos muitas companhias e marcas que são populares ao redor do mundo, tá? E aqui nós temos algumas, a MTV, BMW, a BMW, BBC. Vocês conhecem alguma dessas logos aqui? É fácil falar o nome dessas marcas em português? Vocês conhecem essas marcas? O nome delas em português? Para critério de curiosidade, vocês podem pesquisar o que significa cada uma delas, tudo bem? E aí, nós vamos agora para a parte mais importante, que é How to say the letters in English? Como falar essas letrinhas em inglês? Para isso, vocês têm disponível esse áudio aqui, tá? O Track 8, que vai ser usado para essa questão, mas a gente vai fazer junto aqui só para vocês já terem uma ideia. Caso vocês queiram repetir depois, é só acessar o áudio ou ouvir, reproduzir o vídeo novamente. Então, vamos lá com as letrinhas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, essas são as letrinhas. Peço a vocês que repitam, façam esse treinamento, tá? Das letrinhas, por favor. E aí, a gente vai ter aqui uma tabelinha que vocês vão ter que completar com as letrinhas que estão faltando, de acordo com os sons que estão aqui na coluna verde. Por exemplo, esse sonzinho aqui é o sonzinho EI. Qual dessas letrinhas do alfabeto tem esse sonzinho? O H, que é o H, a gente já sabe que tem. Quais outras três têm esse som? Vocês vão completar essa tabela e assim por diante, tá bom? Na página 14, a gente vai seguir agora, nós vamos precisar da track number 9, da track a atividade 1. Vamos aqui, ó. Nessa parte ainda não vai precisar do áudio, tá? Só na de baixo, nesse aqui. Nessa primeira parte, vocês têm aqui um formuláriozinho de registro, tá? Do portal daquele Grand Circus que a gente estava estudando. Qual dessas palavras aqui, que estão nesse quadro, vocês já conhecem ou que vocês mais usam na língua portuguesa? Vocês vão circular essas palavras, tudo bem? Aqui nós temos algumas palavrinhas que a gente usa no inglês, mas também usa no português. O arroba a gente chama de at. O ponto a gente chama de dot. O underline é underline mesmo. A barra a gente chama de slash. O ifen, aquele tracinho mais curtinho, a gente chama de hyphen dash. E o joguinho da velha, né? Que vocês mais conhecem assim, a gente chama de hash. Tudo bem? No número 2, vocês podem entrevistar alguém da família de vocês, ou entrevistar o colega de vocês via WhatsApp, não tem problema. Vocês vão completar essa tabelinha aqui com as informações do amigo de vocês, ou do pai de vocês, da mãe. Aí vocês vão perguntar, what's your name? What's our first name? Aí você vai escolher. What's your last name? Username and email address. Qual é o endereço de e-mail dessa pessoa? Vocês vão completar essa tabelinha. E agora sim, nessa sessão, vocês vão precisar dessa track para fazer o número 1. E da track number 10, para fazer a número 2, tá bom? Então, a número 1, a track 9, a 9, e a número 2, a track 10. Vocês vão ouvir aqui, o Noboru, ele tá ajudando uma amiga dele, chamada Kira, a se inscrever nesse portal do circo. E aí eles vão estar conversando e vão estar trocando informações. Essas informações entrarão aqui nessa tabela. Vocês vão ter que ouvir essas informações e completar essa tabelinha com o que ela tá falando. Depois, no número 2, vocês vão escutar uma conversa e vocês vão ter que completar com os nomes que estão faltando. Por exemplo, her name Sarah. O nome dela é Sarah. O quê? Sarah de quê? Qual é o sobrenome dela? Letra B. Qual é o nome dessa pessoa que tem como sobrenome Anderson? Depois, her name is Julia. O sobrenome dela é o quê? E its name, o nome desse animal, é o quê? Vocês vão completar de acordo com a faixa número 10. E aí, logo em seguida, vocês vão para a página 18 e fazer o número 5. Depois, na página número 15, nós temos o seguinte. O Noboro, ele tá muito curioso sobre a casa da Paula e do Robert. Vocês têm nessa historinha aqui alguns diálogos e vocês vão marcar, circular, fazer um xizinho, sublinhar as palavras que vocês já conhecem. Qual dessas palavras aí vocês já conhecem? Vocês vão marcar aí, pra mim, no livro. Na número 2, vocês têm algumas frases sobre esse diálogo, essa conversa, e vocês vão ter que marcar verdadeiro ou falso, de acordo com essas afirmativas que tem aí. E aí, a gente vai chegar agora na nossa matéria, demonstrative pronouns. E aí, a gente vai chegar agora na nossa matéria, e aí, a gente vai chegar agora na nossa matéria,